Eu quero ver o musical, hein? Vamos ver o musical? Isso. Olha aí. Vou chegar pra cá. Não entendem nada. Vai, vai, vai. Não entendem nada. Por favor. Calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê. Se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chuveiro. Silêncio. Eu sou um general. Cala a boca, eu interessei. Não vou mandar soltar o meu amor. Não tem conversa, viada. Se não fizer o que eu lanço, eu vou dar muita porrada. Calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê. Se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chuveiro. Ele sobe de inveja só porque eu sou bonito. Eu sou magro, eu sou forte, eu tô mesmo muito lindo. Eu sou magro, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, calma, detê, se você fica nervoso, ninguém aguenta o teu chuveiro. Calma, detê, 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 calma, detê O que é isso? 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 O que é isso?